Olá, educandos e educandas da EJA do Ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu desejo que estejam bem e continuamos seguindo os protocolos e cuidando da nossa saúde. Sempre, né? Combinado? Bom, no programa anterior eu deixei algumas propostas de atividades aí para vocês, né? Na verdade, eu deixei, o professor Adriano também deixou. Vocês conseguiram realizar as atividades? E vocês compartilharam o que vocês produziram com a gente? Bom, eu estou super curiosa para saber o que vocês estão produzindo aí em relação à poesia, poemas, rimas, né? Esse é o nosso segundo programa do mês e a gente vai aprender juntos e juntas sobre vários temas já conhecidos por alguns de vocês e que nos trazem alegria, né? Porque falam de sentimentos e a gente vai pensar em coisas boas. A gente tem falado bastante, né? De sentimentos e emoções. Então a gente vai falar hoje mais um pouquinho sobre poema e poesia. Tudo bem? E vocês sabem qual a diferença entre poema, soneto e poesia? Hum, então tá. Vamos lá. Vocês já aprenderam no vídeo do professor Adriano, do programa anterior, o que é um poema. Vocês se lembram? Ele colocou estrutura, né? O poema, como o soneto, está diretamente ligado com a literatura, tá bom? Já a poesia está mais ligada aí à manifestação artística, né? É algo mais subjetivo. Existem várias definições, na verdade, para poesia, né? Se a gente perguntar para 100 poetas o que é poesia, provavelmente a gente vai ter aí 100 definições diferentes, tá bom? Mas então vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu no programa anterior, né? O poema, então, é um gênero textual estruturado em versos e que pode conter rimas, não é verdade? Agora, aprendendo hoje, né? O soneto é um tipo de poema que segue uma forma fixa, ou seja, ela é composta por quatro estrofes, sendo dois quartetos, que é uma estrofe com quatro versos, e dois tercetos, que é estrofe formada por três versos. Eu vou mostrar para vocês aí, para vocês observarem o poema do Olavo Bilac, chamado Milagre, que é para ilustrar essa estrutura que eu estou falando para vocês. Então, eu vou colocar a imagem com o poema, eu vou lendo o poema, e na imagem tem essa divisão da estrutura que eu acabei de falar para vocês, que é para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Então, é milagre. Depois de tantos anos, frente a frente, Um encontro, o fantasma do meu sonho E de cabelos brancos, muda a mente Quedamos frios no olhar tristonho Velhos, mas quando ansioso, de repente Nas suas mãos as minhas palmas ponho Revive a nossa primavera ardente Na terra, em bênção, sob um sol risonho Felizes num prestígio, estremecemos Deliramos na luz que nos invade Dos redivivos, êxtases supremos E fugimos, volvendo a mocidade Aureolados dos beijos que tivemos No divino milagre da saudade Bom, agora a gente vai falar de poesia A poesia pode estar em toda a expressão artística Através da pintura, da fotografia, músicas, textos E outras manifestações também Então, todo poema é considerado poesia Porém, nem toda poesia precisa ser um poema Como vocês já perceberam Os poemas podem rimar ou não Podem usar figuras de linguagem Como a metáfora, por exemplo, entre outras Para dar mais ênfase à sua comunicação Aí vocês devem estar se perguntando O que são figuras de linguagem? Hum, calma Eu vou explicar para vocês, tá bom? As figuras de linguagem Elas são usadas para expressar De várias formas diferentes Os pensamentos do escritor, do poeta Com o intuito de quê? De dar mais ênfase ao que está escrevendo E pode comover dessa forma Pode surpreender, fazer rir Ou refletir sobre alguma coisa Um exemplo de figura de linguagem É a metáfora, tá? Que pode ser observada no poema Que vocês viram no programa anterior A gente vai relembrar Com a leitura dele E pensar um pouquinho sobre algumas questões Eu vou falar sobre a metáfora Eu vou ler o poema E a gente volta Para falar um pouquinho sobre isso Vocês se lembram do poema Beija-flor? Então eu vou colocar aí na tela Para vocês acompanharem Beija-flor Voltou Beijou Partiu Beija-flor Deixou Com saudades Beija-flor Que o doce de seus beijos Nunca mais sentiu Bom, agora pensando no que a gente estava falando Será que o beija-flor aí do poema É mesmo um pássaro? Ou ele quer dizer alguma outra coisa? Vamos ler e pensar um pouquinho nisso? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem O que vocês acham? Pois é, isso mesmo Não é um pássaro Na verdade o beija-flor refere-se a uma pessoa A um ser humano Ou seja Isso é um exemplo de uma metáfora A figura do beija-flor Está transferindo o significado Para a figura de um ser humano Então eu vou dar mais um exemplo De metáfora para vocês Vou falar uma frase E a gente vai entender a metáfora Os educandos da Eja Tem uma vontade de ferro Para aprender e ensinar Vontade de ferro O que significa isso? Vontade de ferro é uma vontade forte Forte como o ferro Isso significa que vocês não desistem Vocês, alunos da Eja, não desistem Isso é muito importante, na verdade Dá muito mais força E também serve de inspiração Para outras pessoas Bom, agora a gente vai conhecer Mais três tipos de poemas Tá bom? Tem o poema épico Que é narrativo Fala sobre figuras heróicas Como por exemplo Nas fábulas Tá bom? Aí a gente tem os poemas dramáticos Que são aqueles que geralmente São escritos Para serem encenados Por exemplo No teatro E a gente tem os poemas líricos Que descrevem sentimentos E pensamentos do poeta Como é o caso do poema De autoria da professora Antonieta Aqui da rede Que vocês irão ouvir E acompanhar agora Vou colocar na tela Para vocês acompanharem também Sempre o amei Sempre o admirei Sempre o respeitei Sempre o prestigiei Nunca imaginei Perder Chorar Não abraçar Ser acusada Ser maltratada Ser humilhada Ser cancelada Ouvir o inacreditável Abalar o inabalável Viver o inaceitável Caminhar sem pular Palavras que machucam A cada minuto Que são lembradas Sem entendimento Sem explicação Sem ensinamento E assim Caminham as lembranças Com saudades Do que era bom Bem bacana Bom Como a gente conversou Como a gente estava conversando Bastante Sobre poemas Que tal vocês Criarem um poema Vamos pensar nisso? Vamos pensar juntos Em criar um poema? Aí você fala Nossa Muito difícil Mas eu vou dar Algumas dicas Para vocês Pensarem na criação E talvez Escrever aí Um poema Tá? Vamos lá A primeira dica Que eu vou dar Para vocês É para vocês Buscarem Inspiração Como que a gente faz isso? Para escrever um poema O primeiro passo É estar inspirado Então Vocês devem escolher Entre todos os tipos De poemas E autores Que vocês gostam Para vocês lerem Tá bom? Para vocês se inspirarem A partir do que já tem Leia um soneto Ou um poema moderno Entre outras coisas As várias opções Também de poemas Podem ajudar vocês A buscarem aí Essa inspiração Que vocês buscam E essa inspiração Também pode estar Em pessoas que vocês gostam Pessoas que vocês admiram Paisagens Entre outras coisas Que aí estão ao redor De vocês Podem fazer parte Da inspiração Para vocês escreverem um poema A segunda dica É explorar todos os sentidos Todos os nossos sentidos Podem também explorar Os nossos cinco sentidos Aí Do ser humano Os cinco sentidos Do ser humano Vocês se lembram quais são Só para a gente fazer aí Um Abrir um parênteses Ó Os cinco sentidos A visão O olfato A audição O paladar E o tato Vocês lembraram? Legal Bom E para começar o exercício De escrever um poema Coloquem essa lista De sentidos aí Em ordem alfabética Para começar uma proposta De atividade aí Em ordem alfabética E depois Tentam ver se vocês conseguem Enrimar essas palavras Os sentidos Com alguma palavra Tá bom? A terceira dica É escolher um tema Para o poema de vocês Tá? Depois desse momento inicial De buscar inspiração É importante aí Escolher um tema Para vocês escreverem O tema ele é muito importante Para começar a pensar Nas palavras E também no que você Pretende dizer aí Sobre o que você quer falar Tudo é válido, tá? E os poetas Possuem licença poética Para explorar o mundo Pode ser algo recente Por exemplo Que você passou, né? Alguns momentos com familiares Amigos Pode ser até Algum apego que você tenha Com algum objeto Que você goste bastante Dá para explorar bastante, tá gente? O importante É que seja um momento Em que vocês coloquem aí Os sentimentos e as emoções Que envolva aí Os sentimentos e as emoções E as emoções de vocês Algumas possibilidades de temas Para abordar os poemas Eu vou dar umas ideias Aqui para vocês É amor Saudade Sonho Sociedade Natureza Liberdade Tristeza Então dá para ir aí Para muitos caminhos Para escolher Vocês já ouviram falar Sobre chuva de ideias? Já ouviram essa expressão? Então essa é uma fase Muito importante A chuva de ideias Para vocês descobrirem Sobre o tema Que vocês querem Ou poderão escrever Por isso É importante Que vocês coloquem A chuva de ideias Vocês colocarem as ideias No papel Tá? Aí vocês também podem Pedir ajuda de alguém Nunca se esqueçam disso Alguém próximo Para ir escrevendo Para vocês Também aí se precisarem Uma quarta dica É para vocês definirem A estrutura do poema A gente falou Sobre algumas estruturas Mas aí vocês também podem Usar Serem livres Na verdade Então chegou a hora De vocês decidirem Se vocês preferem Fazer um soneto Ou um poema contemporâneo Em que os versos E as estrofes Acabam sendo mais livres Não são todos os poemas Que são estáticos Ou que possuem rimas Ou que usam palavras Muito difíceis Combinado? Os poemas Então eles podem ser livres Como eu falei agora A pouquinho Possuir um número De estrofes pequenos Ou um número De estrofes maior E ter uma linguagem Mais informal Também Uma quinta dica É produzir Sua arte final Vocês devem Ir unindo aí Devagar Os pedacinhos Sem pressa Para deixar A mente de vocês Fluir Tá bom? O poema Ele pode ter Um Dois Três Versos Ou quantos Versos Vocês quiserem Repetindo aí O que eu já tinha dito E não se esqueçam Foca em um tema Só de cada vez Fica muito mais fácil Porque se vocês pensarem Em muitos temas Aí às vezes Fica mais confuso Tá bom? Uma sexta dica É ler Ou peça Para alguém Ler Para vocês Bem devagarzinho O que vocês estão Produzindo Isso que vocês Vão fazer A leitura Faz com que vocês Revejam o texto inteiro Verificando se tem Alguma palavra errada Falta de pontuação E sempre ler em voz alta Ou falar para um familiar Ou um amigo Fazer isso para vocês E verificar se eles Entendem o que vocês Estão querendo dizer Às vezes a gente escreve E se uma outra pessoa ler Ela consegue trazer Algumas coisas para a gente E não se preocupa Se ficou algo esquecido Ou se vocês ouviram Algumas críticas Porque isso acaba Às vezes ajudando a gente Aí a pensar melhor E rever O que vale mesmo É não desistir Continuar e ir aprendendo E se inspirando Afinal o erro faz parte Da construção Dos nossos conhecimentos Vocês não concordam? E se esse for O seu primeiro poema Não se preocupem Se algo ficar For esquecido Vamos dar uma olhadinha Como que o professor Adriano Ilustrou um dos seus poemas Esse é um outro poema Ele utilizou uma fotografia Para ilustrar Eu vou colocar a imagem Só para vocês verem Tá bom? E aí Vocês também podem fazer O mesmo Ou podem criar Uma ilustração Um desenho Então fica à vontade Deixar fluir A arte em vocês E agora pensem Também Vamos refletir Quem escreveu o poema Quem é o autor? Qual é o tema Do poema E ele fala Sobre o que? E qual é o nome Do poema? Isso analisando aí O poema Do professor Adriano Que está aí Para vocês E aí Preparados Para a nossa Proposta De atividade de hoje? Então Vamos lá Encontre um poema Que você goste E compartilhe A leitura dele Com os seus colegas Familiares Se precisar Pode pedir Aí ajuda Para alguém Ler para você Dos poemas Lidos Peça para sua Professora Ou sua professora Ou algum familiar Que o ajude A realizar A interpretação De um dos poemas Que você Mais gostou De ler Esse que você escolheu Possivelmente Localize no poema Escolhido As rimas E circule Indicando Em seguida Quais são essas palavras Que estão rimando Se você quiser Escolhe cor Diferente Para indicar Quais são as palavras Que estão rimando Pintando da mesma cor Cada parte Arrisque-se Tá bom? Pense em uma situação Já vivenciada Dos sentimentos E emoções Que essa situação Te causou E tente escrever O que você sentiu Em forma de versos Com rimas Se quiser pode usar As dicas que eu dei Depois que você Terminar Essa atividade Não se esqueça De compartilhar Com a professora O professor Ou com a gente Diretamente Pelo e-mail Ejaguarulhos.doep Arroba Guarulhos.sp.gov.br Ou você pode Também compartilhar Nas redes sociais Utilizando A hashtag Saberes em Casa Eja A gente tá esperando Aí Pra saber E pra conhecer As produções De vocês A partir das nossas Propostas De atividade Bom Chegamos ao final De mais um programa Espero vocês No próximo Obrigada pela companhia E não se esqueçam Cuidem-se Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.